Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo e hoje eu estou na Tides Papelaria. Vou deixar o endereço dessa loja logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e não esquece de compartilhar o vídeo. E vou mostrar para vocês alguns íntens de decoração e utilidades para o lar. E a gente já começa com esse vaso de porcelana, ele é um elefante, está saindo por R$19,99, tinha na cor azul bebê. Esse elefante é um escorredor, você pode usar na pia para escorrer talher, ele é ótimo. Tem também esse vaso de cimento de coração, já vem com a suculenta permanente, esse está saindo por R$17,99, tinha essas duas cores. Outro vasinho lindo é esse, saindo por R$19,99, com esses desenhos, também vem com a suculenta e ele é bem pequenininho. Outro vasinho lindo é esse elefante, custando R$19,99, ele também já vem com a suculenta permanente, só tinha na cor branca. Tem também um outro elefante, um pouco menor, custando R$14,99, esse, que também já vem com a suculenta. Dá para fazer um conjuntinho, um maior e um menor, muito fofinho. O elefante menor tem o preto e também já vem com a suculenta. Esse porta-chave de MDF, escrito ROME, saindo por R$14,99, só tinha preto. Também esse enfeite de MDF decorativo é um coração, saindo por R$9,99 e tinha várias frases diferentes. A placa de MDF para você compartilhar a senha do Wi-Fi está custando R$7,99 e tem no branco e tem no cinza. Outra placa linda que eu achei, muito boa para decorar em cima do fogão, é essa tábua. Olha que linda ela. Tem várias frases diferentes, tá? Custando R$14,99 e ela é bem grande. A plaquinha com a frase, viajar faz bem para a alma, saindo por R$4,99. É pequena, mas é linda. Adorei. Outra coisa super bacana que eu adoro mostrar são as latinhas para vocês. Aqui na Tides, as latinhas estão custando R$29,99 e só tem essas duas aí, esses dois modelinhos. Não sei se é novidade, mas o descanso de panela saindo por R$3,99 nesses formatos assim super fofinhos. Ainda não tinha visto vendendo na loja Tides. Outro item super bacana é essa bomba automática para galão. Tá saindo por R$39,99 e ela é super completa. Vem até com cabo, ela só não vem com a tomada. E eu deixei passando as especificações para vocês. Essa manual tá saindo por R$14,99. E tem essa outra que tá saindo por R$12,99, também manual. E se tiver algum item que você deseja ver aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. E agora eu vou mostrar para vocês algumas passadeiras que tem aqui na Tides. Essa amarelinha achei linda. Ela tá custando R$39,99 e ela tem R$45,00 por R$1,20. Ela tem esse formato geométrico e ela tem o emborrachado para não permitir que a gente fique escorregando. Muito boa, gostei. Essa outra também com a estampa em formato geométrico. Ela tem R$45,00 por R$1,38,00 e é um pouco maior. E ela tá saindo pelo mesmo valor. R$39,99. Ela é linda e também tem dois modelos dela. Também vem com o emborrachado. Aproveita e deixa aí nos comentários qual você gostou mais. Adorei essa. E esse tapete também de estampa geométrica. Ele tem um tamanho de R$45,00 por R$66,00 e tá saindo por R$24,99. Ele também é emborrachado. Ele só tinha desse modelo. Esse pano de prato eu achei lindo. Saindo por R$11,99. Tinha alguns modelos. Eu separei um modelo para mostrar para vocês e ele é bem grossinho. Esse outro pano de copa saindo por R$9,99. Ele não é muito grosso e tem todas essas cores aí. Esse pano de prato saindo por R$6,99. Ele é bem fininho. E também tem todos esses modelos. E aqui eu separei algumas garrafas de inox para mostrar para vocês. Essa é muito linda. Ela tem 350 ml custando R$34,99. Tem essa outra custando R$49,99. Achei o preço bem puxado. Ela tem capacidade de 370 ml. É bem bonita. E essa outra custando R$24,99. E ela tem capacidade de 550 ml. E é esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.